Normalmente é preciso ter cuidado porque estes túneis têm muita umidade Mas o fresquinho é super agradável Não caiu uma gota Eu subi isto praticamente tudo em terceira Em quarta iria ficar a bater demasiado os dois cilindros do crossplane da 07 E em segunda iria ser demasiado lá em cima Isto é bastante irregular este pino Se inscreva no canal Não há uma nuvem no céu, uma que seja. A grande maioria dos carros que encontramos nesta estrada, a grande maioria, é malta. Que esta estrada, embora vá de um extremo ou outro da ilha, digamos, pela parte superior, pelo Planalto, existem alternativas bastante mais rápidas do que esta, para fazer, digamos, o percurso Ribeira Brava, sei lá, Porto Muniz. Seria, hipoteticamente, esta estrada um trajeto alternativo à outra estrada, digamos, mais tradicional, pela costa. É pena que a Câmara não consiga ser fiel à espetacularidade da vista, e hoje o dia está simplesmente impecável. Sinceramente, simplesmente impecável. Lá em baixo, na Ribeira Brava, ou digamos, no trajeto até à Ribeira Brava, estava bastante vento, e tinha algum receio que aqui em cima estivesse ainda mais. Mas não, pelo contrário, até agradecia um pouco mais de vento, iria ajudar a refrescar. Estão bem fechados. Aliás, não sei se foi visível, mas depois vamos apreciar as spas que estão colocadas aqui em cima, para a obtenção da energia eólica. Pelo menos ali é que estava, daquele lado estava completamente parada. A partir daqui, há um pedacinho de descanso, no que toca a buracada. Mas depois há mais. A partir daqui, há um pedacinho de descanso. Bem, algumas aqui estão-se a mexer, muito, muito pouco. Mas... A granaia e as estão paradas. 24 graus. Este é o parque eólico. Este é o parque eólico. do aeroporto aqui na ilha da Madeira, pensou-se nesta zona. Porque é das poucas da ilha que são planas. E, obviamente, pronto, pela questão do aeroporto, isso era benéfico. A questão aqui é a meteorologia desta zona. Se bem agora está um dia espetacular, não é? Em outono e no inverno existem dias de muita nobulosidade. O que faz com que, pronto, o aeroporto estaria inoperacional durante muito tempo. Podem ver raros exemplos de retas na Madeira. A Madeira é conhecida por curvas, ascendentes ou descendentes, mas curvas. Esta zona aqui, a conhecida, algumas pessoas vêm aqui acampar, trazem o seu fornel e vêm cá acampar. 20 graus. 26 graus. Obrigado. Obrigado. Aqui o limite é 60, eu vou um pouco acima disso, mas eu suspeito que não existem radares aqui, não é? E o mais perigoso que eu posso encontrar aqui é algum animal, aliás, o aviso está ali atrás, existem alguns animais errantes por aqui. O gado anda a pastar por aqui, não é a primeira vez que apanho gado nestas estradas. E eles estão... esta é, esta é quiçá a maior reta descoberta da madeira. Porque as maiores retas da madeira são em túneis. E esta será talvez a maior reta descoberta. Eu não faço a mínima ideia quanto é que isto terá. Três quilómetros? Quatro? Não sei. Mas é uma reta bastante, bastante interessante. Mas não se pense que dá para acelerar, porque o asfalto está escandalosamente esburacado. Por isso, parece que é feito a propósito. Amigos, estás na madeira, mesmo que tenhas uma reta, não podes aproveitar. Eu vou a 60 e tenho até os pés a tremer. Ois, óis, óis... Oi, oi, oi. Aqui, oi. Aqui, como se pode ver, sempre em frente, Porto Menis, para o lado esquerdo, a descida para os canhas. Nós vamos sentido Porto Menis. Não te assustas. Vamos continuar com a minha relva, continuar, olha lá. Olá, olá. Olha elas. Oi. Oi. Olha elas. Oi. Mão bonzinhas. Olá. 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 Obrigado.